Olá, o STJ concedeu habeas corpus a duas servidoras municipais do interior de São Paulo que estavam afastadas por envolvimento com fraude em licitações. Elas puderam retomar as atividades como escriturárias efetivas, porque o envolvimento com a fraude aconteceu enquanto exercia um cargo comissionado, que ocupavam temporariamente. E para os ministros, a perda do cargo público, função pública ou mandato eletivo como efeito da condenação criminal só pode atingir aquele ocupado na época do crime. Outro habeas corpus concedido pelo STJ foi em favor da ex-prefeita de Ribeirão Preto, Darcy da Silva Vera. Ela vai poder recorrer em liberdade da condenação por desvio de R$ 45 milhões do município. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, afirmou que a prisão preventiva não estava devidamente fundamentada. E na primeira turma, os ministros decidiram que a isenção de taxa de condomínio concedida a síndicos não é tributável pelo imposto de renda. Para o colegiado, a dispensa do pagamento é diferente de prolabor e rendimento ou acréscimo patrimonial. O recurso foi apresentado por um síndico, contra a acórdão do TRF2, que determinou a prestação de contas à receita. Outras notícias você confere no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!